Um princípio de incêndio destruiu hoje a tarde um quarto e parte da cozinha de uma casa que fica na rua Vista Alegre no Educando, zona sul de Manaus. O corpo de bombeiros esteve no local e conteve as chamas rapidamente. Segundo a dona do imóvel, um curto circuito no ventilador que estava ligado na tomada de um dos quartos teria causado fogo. Ninguém estava em casa. Pai e filho acabaram baleados hoje a tarde durante um assalto no Japií, na zona sul da capital. Eles reagiram. Essas imagens mostram o carro parado e o momento em que dois homens passam em uma motocicleta. A porta do motorista do carro está aberta. É quando os assaltantes voltam. Rende o Marcelo Miranda, de 26 anos, dono do veículo. Os bandidos entram na casa e eles reagem. Quando a dupla vai embora, o pai tenta evitar o roubo com uma vassoura na mão e os criminosos atiram. Foi nessa rua do Japií, na zona sul de Manaus. As vítimas são pai e filho. Por uma questão de segurança, esta vizinha prefere não se identificar, mas conta como tudo aconteceu. Eu estava sentada aqui escovando a minha cachorrinha e o meu marido estava lavando o carro. Aí eu só vi quando ele já estava aqui na escada, passa a chave, passa a chave e deram coronhada nele, nas costas dele. E aí, quando eles me viram, ele já foi puxando ele para jogar ele aqui para dentro. Bora, entra, entra e fecha a porta. Aí eu fiquei de frente, peço a vidraça lá para a rua, olhando para a rua. E foi quando eu avistei os dois, o vizinho, o pai e o filho, na hora. Essa outra testemunha tentou socorrer pai e filho que foram baleados. Quando eles desceram, eu corri, abri a porta e fui acudir o meu vizinho que estava baleado. Fiquei com ele lá e ele estava em estado de choque. Assim é triste, né? A gente não esperava, mas, como diz aquele ditado, pode acontecer com qualquer um. Eu só espero que a polícia encontre essas duas pessoas, que eram duas pessoas, um rapaz bem novo de boné, na moto, cheguei a ver a face dele. E o outro eu não sei quem era, só sei que estava dirigindo o carro do meu cunhado. Só espero que a polícia encontre e faça justiça, para que não aconteça com outras pessoas. Os dois foram levados por familiares para o hospital 28 de agosto. A polícia tenta identificar os criminosos. Olha, as vítimas passam, nesse momento, por um procedimento cirúrgico no hospital 28 de agosto. E um novo boletim sobre a situação do sarampo no estado foi divulgado hoje. 75 novos casos foram confirmados. Agora são 519 pessoas com sarampo aqui em Manaus. A campanha de vacinação continua. Crianças maiores de seis meses devem tomar a vacina. E também os adultos, de até 49 anos. O interior do estado está em alerta para os casos de malária. Três municípios do norte do Amazonas estão em situação de emergência. Os casos aumentaram e a maioria dos pacientes é indígena. Essa agricultora viveu dias difíceis com os sintomas da malária. A senhora já pegou malária quantas vezes, dona Eliane? Não tenho mais nem as contas. Foi tantas que a derradeira... Esse ano mesmo eu já peguei. Muita dor de cabeça, muita febre, vômito. Tem uma que dá com vômito. A dona Eliane pegou o tipo mais grave da doença. É o mesmo que colocou três municípios do Amazonas em situação de emergência. Nos três municípios amazonenses com o maior número de casos, a maioria dos pacientes é indígena. E o desafio é convencê-los a terminar o tratamento. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a situação se agravou com a volta de um parasita transmitido pelo mosquito da malária. Ele aumenta o risco de morte. À medida que eu tenho uma população maior de vetores, eu tenho também uma possibilidade de ocorrência de casos. O Amazonas registrou 35 mil casos de malária este ano, segundo o Ministério da Saúde. Em todo o país, o número de ocorrências de malária subiu 50% ano passado, quando foram registrados 194 mil casos. 99% na Amazônia. A melhor forma de prevenir é se proteger do mosquito. Por isso, nas casas que ficam em regiões de maior incidência de malária, é recomendado o uso de mosquiteiros como esse. Maria Graciele já pegou malária três vezes. E agora teme que a filha de um ano e sete meses passe pelo mesmo. Tem ajudado muito mesmo, porque aqui da Carapanã, muita noite, né? Por causa dessa daqui, né? A gente usa, né? O custo de nada. Pegar malária é ruim, né? Durante o dia mesmo, você se acorda naquele solzão e dá um frio, 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 consome aquela febre. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho